Ele é o gato vizinho também, ele é o gato vizinho. Esse aqui é meus gatos, ó. Eu vou jogar um pano ali, ó. Gato vizinho, vou jogar um pano meu, você vai ver o pulo que vai dar, quer ver? Ah, não deu não, cara. Ali é do vizinho, ó. Ele vem aqui, ele vem fazer isso aqui, ó. Nos gatos, mas meu gato é do capão, ele não vai fazer o quê? Se fosse gato, né? Até que aceitaria, mas ele é gato macho, ó. Ele veio cruzar ele ali, ó. Mas só que ele é macho, além de ser macho capão. Talvez ele não fosse capão, até que dava certo, né? Ele tinha desejo sexual, tinha desejo sexual, tá? Aí, geralmente, ele ali não tem porra sozóide. Meus gatos ali, ó. Não tem porra sozóide. Então, por isso que eu vou falar. O meu gato não tem porra sozóide, porque já foi tirado os ovinhos, foi capado. Olha lá, aquele do vizinho, veio fazer amor nele. Ah, meu véi.